Música Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e lembrando aos nossos telespectadores que podem falar conosco pelas redes sociais no facebook.com.br observadoresmarabá, onde são encontrados também os links dos programas anteriores e pelo e-mail observadores.grupocorreio.com.br no qual nós estamos abertos a receber críticas, elogios, dicas e já temos utilizado várias delas e nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje o General Davi, que está se despedindo aqui de Marabá e também o Ulisses Pompeu, que é o autor aqui da obra Forjados na Selva falando sobre esses 40 anos abrigado General, o senhor está indo para uma nova missão, depois desse período aqui em Marabá está indo para assumir funções no Estado Maior do Exército, é isso? Verdade, após dois anos aqui, abençoados aqui em Marabá nós estamos partindo para uma nova missão fomos designados para trabalhar no Estado Maior do Exército numa parte ligada à parte de doutrina, evolução evolução do combate, análise de combate é o que a gente chama de parte de doutrina do Estado Maior do Exército a gente vai sentir muita saudade daqui, a vida aqui é bastante movimentada e em Brasília provavelmente estarei numa função mais ligada à parte de trabalho mais intelectual então vou sentir saudade aqui das atividades da nossa Brigada rodando aí, porque a nossa Brigada está presente aqui em Marabá, em Imperatriz no Maranhão, em Tucuruí, em Taituba, em Altamira então toda essa área que ela acabava exigindo da nossa presença um pouco e a gente pôde desfrutar essa vivência aqui vocês, o senhor e a sua família tiveram uma grande convivência aqui também criaram grandes amizades, eu tenho certeza e a gente sempre vê muito esse tipo de história aqui, né Ulisses? os militares, os oficiais militares que para cá vêm apesar do pouquíssimo tempo que ficam, que dois anos não é nada mas sempre acabam criando um grande laço com a comunidade, não é isso? é verdade, muitos retornam, né? posteriormente, alguns vêm até, voltam para morar em Marabá que já aconteceu aqui com algumas famílias que residem hoje em Marabá, depois de passar por aqui algum período mas eu gostaria de perguntar ao general, se você... é verdade permite, Patrick se essa crise nacional que está, de certa forma aí se abatendo sobre todos os órgãos a nível nacional se ela chegou também ao exército e aí também a Marabá como é que o exército está se organizando em função dessa crise se diminuir os recursos para cá se tem que diminuir o horário de serviço como é que está essa questão? a gente atua de acordo com a análise da conjuntura você já fez essa análise da conjuntura eu acredito que a crise também é uma situação de oportunidades de vencer novos desafios então, à medida que você tem uma certa restrição orçamentária eu acho que a gente tem que partir para alternativas buscar conciliar mas nós, de uma forma geral eu acredito que ela abateu pouco aqui a própria região como um todo essa análise que eu tenho é que Marabá, apesar da crise nacional ela vivenciou uma quantidade menor de que em diversos setores uma vez que a capacidade econômica aqui da região ela é multifacetada ela vai para o gado ela tem atividade de mineração ela tem uma infraestrutura estatal razoável de alguma forma há um ingresso econômico forte aqui na região recentemente nós tivemos inauguração de estabelecimentos de grande porte aqui em volta de Marabá em São João da Araguaia com novos investimentos então, eu acredito que a nossa micro região aqui ela tem sofrido menos de que boa parte do nosso país essa é a avaliação que a gente tem lógico que nós sentimos algum impacto disso mas eu acredito que já se vislumbra uma melhora eu acho que eu estou esperançoso com o que está aparecendo a gente consegue perceber a abertura de novas lojas agora no shopping houve uma mudança de postura então, de alguma forma eu acredito que a gente está vendo algo avessareiro aí algo esperançoso mas uma parte da pergunta do LIS que é essa questão do expediente por exemplo vocês realmente tiveram adaptação não foi recente já de alguns anos aí essa questão de expediente corrida esse tipo de coisa para também tentar poupar um pouquinho existe isso? existe às vezes uma adaptação é isso aí nós no momento estamos conseguindo fazer o expediente completo perfeito na verdade a gente tem interesse de fazer mais sábado, domingo não tem problema nenhum mas nós temos restrições às vezes da quantidade tabelar da alimentação mas não está sendo impactante para a gente nesse momento nós tivemos uma quebra de fluxo em função de alguns fornecedores do sul do país que tiveram alguns tiveram problemas de falência alguma coisa desse tipo e agora foi retomada a situação normal hoje a situação hoje eu visualizo nos próximos 3 meses nós não teremos restrição em cima disso aí mas tivemos algumas acomodações por exemplo o preço de energia que subiu muito a gente mudou o horário para terminar um pouco mais cedo nós acendeu muita uma série de medidas visando diminuir essa situação a acomodação ela ocorreu mas ela está nós estamos conseguindo cumprir as metas previstas eu queria que a gente desse uma olhada em algumas imagens aqui a Fran vai colocar para a gente na tela general que são ações aqui já no seu comando aqui a gente tem uma atividade foi feita utilizando uma característica regional nossa aqui os rios da região aqui o rio Tocantins frente à praia são as nossas estradas aqui essa aí é uma lancha guardia extremamente moderna capaz com alto poder de combate e nós fizemos uma operação muito interessante onde nós utilizamos o batalhão de imperatriz as tropas daqui de Marabá Itaituba toda brigada fizemos um treinamento que se chama marcha para o combate com uma coluna de marcha com 67 embarcações e outra por terra então nós tínhamos um avanço figurado inimigo numa posição como se fosse na fronteira do país o inimigo e nós lançamos uma coluna por terra e uma coluna aquática e essa daí é capitaneando o movimento uma vez que ela tem um poder de combate muito grande com metralhadoras etc vamos passar aqui mais uma aqui já na praia verdade isso aí é o nosso primeiro GAC de selva ele é um regimento histórico teve na segunda guerra mundial e ele está adaptado aqui a operar principalmente embarcado aqui também ele desmonta totalmente e tem um poder de fogo gigantesco poder de destruição o GAC as pessoas vão fazer o cálculo né você acabou de falar uma data bem mais antiga do que a existência do exército aqui nessa região é porque o GAC foi transferido do Rio de Janeiro para parar agora já na década passada exatamente vamos lá Fran que mostra o interesse do exército em ocupar mais a Amazônia em participar mais da Amazônia a partir da década de 70 perfeito essa imagem eu acho fantástica ela está no livro logo a imagem de abertura do livro Ulisses o que te chamou atenção nessa imagem pois é o que me chamou atenção nessa imagem é os militares como se estivessem fazendo uma um patrulhamento né pela cidade Marabá pelos rios nós temos a cidade é banhada por dois rios e me chamou atenção essa cidade militares como se nós estivéssemos sendo protegidos pelo exército também de que de alguma forma nós temos essa proteção né ao contrário o nosso querido cabelo seco que está servindo de cenário que é o bairro mais antigo de Marabá e não sei se você você me permite fazer um adendo é o a vigente terceiro brigado também está participando das olimpíadas é com uma uma viatura né de como da área de comunicação não sei se o general poderia falar um pouquinho mais sobre isso verdade nós estamos participando com essa viatura né que é uma viatura de comando e controle e agora recentemente aí um furo aí isso aí foi na essa semana que passou nós em função daquela ação em Natal que foi empregada uma tropa foi empregada uma tropa que estava em reserva para as olimpíadas e aí a partir de agora essa reserva passou a 23 brigada então encabeçado pelo 52 bis nós agora estamos em condições em que apê como a gente fala de partir para operar em alguma alguma outra crise que porventura venha acontecer se Deus quiser não vai acontecer mas agora a brigada já está com gente preparada também para se for necessário ser empregada em alguma unidade da federação ou em reforço nas olimpíadas então a partir de segunda-feira passada o ministério da defesa avocou para ele a 23 brigada como tropa reserva nessa situação para a olimpíada ou para alguma situação que venha acontecer e necessite emprego de tropa federal maravilha até porque a missão é a missão 23 brigada como tropa de apoio realmente de rápida movimentação a gente tem mais imagens aqui Fran essa aqui também eu achei muito bacana também aqui dessas ações aqui no Rio pode passar é aqui que eu queria chegar a gente tinha falado no bloco anterior sobre a participação do exército brasileiro no Haiti na missão de paz da ONU e aqui são os militares de Marabá treinando o último contingente que nós mandamos que foi anterior ao seu comando eu sei disso foi posterior ao meu comando anterior ao meu comando eu estava no Haiti quando recebi essa tropa perfeito então aqui é o treinamento do nosso pessoal que foi em 2014 para lá eu acho que na época o senhor estava lá no comando a tropa mas o que eu queria destacar o que o senhor tendo sido um comandante um oficial brasileiro de comando lá e hoje aqui o que o senhor percebe que ficou de legado para a gente desse tipo de treinamento porque aqui nós temos um militar de selva sendo treinado para uma situação urbana uma situação de controle urbano e isso reverberou ou seja hoje nós percebemos nesse militar nosso aqui ainda muito desse treinamento o nosso nossa missão da defesa da pátria ela também tem a garantia da lei da ordem a garantia da lei da ordem ela fundamentalmente ela converge para ações de maior adensamento populacional como as cidades por exemplo então é importante que aconteça o treinamento na selva mas que ele também consiga manobrar no ataque como a gente chama no combate normal a gente chama de ataque a localidades ou controle de localidades quando é o caso de controle de população a ação de garantia da lei da ordem então essa ação ela capacitou ainda mais os nossos soldados porque há uma tendência de ações em núcleos populacionais mesmo a decisão da guerra a gente acredita que hoje há uma mudança do campo para as cidades aí o camarada diz então a selva perdeu a função ao contrário a selva ela facilita a mobilidade quem sabe utilizar a selva corretamente ele vai conseguir se movimentar com mais com mais fluidez com mais velocidade e vai abordar determinadas localidades por locais que ninguém espera em momentos inesperados vai conseguir surpresa e poderá usar diversos princípios da arte da guerra utilizando bem esse caminho certo eu tenho mais uma aqui que vou pedir para o Ulisse falar um pouquinho sobre ela isso aqui demonstra eu acho que demonstra bem o relacionamento do general nesse período dele aqui com a comunidade não é Ulisse que é uma sessão solene lá na Câmara Municipal em comemoração do dia do Exército Brasileiro mas a gente viu muitas oportunidades dessa a participação do general em solenidades relacionadas ao município é verdade o general é uma das personalidades em Marabá que as entidades querem sempre ter a presença dele porque ele é uma pessoa muito carismática fala bem e de alguma forma o Exército está sempre presente nos eventos oficiais na cidade as entidades solicitam o apoio da banda também da banda da 23ª Brigada e lá na Câmara por exemplo há uma lei que todo ano tem que ter uma solenidade em homenagem ao dia do Exército e ao general fazem a homenagem e também a outros militares pessoas alguns alguns soldados pessoas que atuam aqui na área da 23ª há mais de 20 30 anos que são também homenageados então eu realmente eu tinha eu vou segredar aqui vou falar bem baixinho mas eu tinha de certa forma assim uma uma como é que eu diria um preconceito em relação ao Exército e muitos eventos que eu participava às vezes para mim era muito chato tal tal e isso quebrou com a com a vinda dele para cá é o primeiro general que eu tenho uma relação mais estreita embora também na época do general Madeira a gente conseguiu até fazer uma entrevista na casa dele com o repórter criança nosso na casa do general mas esse aqui é o general que está ficando no coração da gente também tá certo a gente vai fazer mais um breve intervalo e já que a gente continuou falando mais um pouquinho sobre o Exército Brasileiro nesta região da Amazônia este é o programa Observadores e nós voltamos daqui a pouquinho aqui na TV Correio SBT Música 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 Música